Olha nós de volta aqui falando com o doutor Mário Jorge, Santa Casa de São José dos Campos, juntinho com a gente, dia de saúde, a gente tá falando do déficit de atenção, hein, Luquinha? Vamos atender então? Alô, boa tarde. Oi, Luquinha, boa tarde. Quem tá falando? É a Cilda, parecida. Ô, Cilda, obrigada aí pela participação, Mérida. Obrigada, eu. Bora conversar então, pode fazer a pergunta. Eu, pode perguntar? Pode, pode. Sim, eu gostaria de saber, condutor, a partir de que idade que pode se considerar Alzheimer? Bom, mas o Alzheimer... Vamos dar essa chance, né? Cancha, cancha, cancha. Cida, né? Cida. Cida. O Alzheimer é uma doença do idoso. Ele normalmente aparece, na maioria das vezes, a partir dos 65 anos de idade. É muito raro você ter Alzheimer antes. Nas formas genéticas, que equivalem a menos de 5% dos casos de Alzheimer, e essa doença pode começar aos 50 anos, 55 anos. Mas o Alzheimer é uma doença pra depois dos 65, 70 anos de idade. A gente vai marcar uma pauta, viu, minha linda, com o doutor sobre isso? Porque o esquecimento que a gente tá falando aqui, a falta de atenção, nem sempre ou raramente é o Alzheimer, tá? Então, não precisa ficar assustada, né, Luquinha? Com certeza, Solange. Agora a gente fica por dentro das curiosidades do dia de hoje. E uma foto gerou polêmica na internet neste final de semana. O jovem que saiu na sexta-feira na Avenida Paulista a favor do governo segurava um cartaz com as seguintes palavras. Odeia o Brasil? Vá pra Miami lavar privada. Um absurdo por vários motivos, né, Sol? Primeiro, porque desmerece a classe trabalhadora, pessoas que são tão importantes aí no nosso dia a dia e que trabalham com limpeza de maneira digna e honrosa, honestamente. E segundo, sinceramente, porque eu, Solange, nós amamos o Brasil. Mas acho que é bem melhor lavar privada de gringo do que assistir toda essa sujeira nojenta em que os corruptos deste governo estão obrigando a gente a noticiar e todo brasileiro a viver uma vergonha, né, Solange? A gente não quer mudar de país. A gente só quer um país diferente, é só isso. A gente paga pra isso, paga muito imposto pra isso. Falou tudo, Sol. Bom, e nesse protesto aí, um vídeo divulgado na internet, esse protesto de sexta-feira, mostrou que muitos dos participantes nem faziam ideia do porquê da manifestação dessa sexta-feira que passou em prol do governo corrupto. E também declararam que foram pagos pra participarem deste movimento. A gente editou bem rapidinho um pedacinho desse vídeo no YouTube e você pode ver ele completo. Dá uma olhadinha. Por que que vocês estão fazendo? É manifestação, é... Foi a... Mas quem convidou? Você sabe por que que é, não? Sabe, ali, ó. O coordenador falou. Mas não, eu sei, mas você sabe... Eu nem sei, na verdade, hein? Você me chamou pra mim pra caia? Nem sabe, você só vê. Nem sei. Mas eles pagaram alguma coisa? Pagaram. Quanto é que pagaram? Trinta quanto? Trinta reais por cada pessoa? Cada pessoa. Trinta reais por cada pessoa? Trinta reais. O que comentar, né, Solange? Uma vergonha, vergonha, vergonha. Vou fazer uma pergunta rapidinho aqui, doutor. A Maria disse que ela tinha problema de tireoide, Solange. E ela começou a fazer o tratamento de tireoide e disse que ela esquecia de tudo. E melhorou muito isso. Esse tratamento da tireoide melhorou a memória. Pode isso acontecer? Pode, claro, Lucas. Muitos distúrbios de memória estão relacionados a disfunções da tireoide. Por exemplo, o hipotireoidismo pode levar a uma perda de memória recente. O hipertireoidismo também. Existe uma encefalopatia chamada encefalopatia de Hashimoto, que é associada a hipertireoidismo. Doença da tireoide pode levar a problema neurológico? Pode. Principalmente de memória, sim. Eu só queria ressaltar uma coisa aqui, que eu acho que a gente não pode confundir memória com atenção. Nós estamos falando hoje de atenção, distúrbios da atenção. Para você memorizar alguma coisa, você tem que ter atenção. Se você não prestar atenção no que eu estou falando, você não vai memorizar. Então, a atenção é um passo antes da memória. Então, você tem que primeiro prestar atenção e depois memorizar. É claro que a falta de atenção leva ao problema de memória. Claro, porque você não prestou atenção, você não arquivou o conhecimento, certo? Tem um momento que a falta de atenção é boa, sabe? Naquela discussão de relação, você finge que escuta, mas não escuta. Então, acabou quando vai pedir dinheiro também. Surdez seletiva. A surdez seletiva, né? Aquela primeira senhora da pergunta falou que o marido não escuta ela. É, às vezes a surdez é seletiva. Tem uma surdez dos maridos que é uma surdez seletiva. A senhora não escuta a mulher, o resto ele escuta tudo. Doutor Mário, vamos voltar para falar sobre o Alzheimer. Muita pergunta aqui sobre o Alzheimer. Alzheimer. Ah, quando... Não, não. Quando a gente voltar no programa, tá bom? Obrigada pela sua participação. Um beijão para todo o pessoal da Santa Casa. Bora nós, né, Luquinha? Beijo forte para vocês. Grande abraço. Bora mudar o nosso país. Fiquem com Deus. A gente volta amanhã, né, Sol? Pois é, e a gente vai falar sobre aposentadoria ou dor de cabeça, né? Por aí, invalidez, mas sem perícia. Será que isso é possível? Beijos, fiquem com Deus. A gente vai fazer compras com o Vale Shop. Vivem e sejam felizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.